Começa a aumentar a temperatura e lá em Franca, então pertinho da divisa com o sul de Minas, 28 graus hoje de máxima, na quarta 27, na quinta também 27 graus. E agora, como o Fábio explicou aí pra gente, o meteorologista, olha só onde a chuva vai ficar concentrada. Principalmente na faixa leste do estado de São Paulo e aqui na faixa norte, principalmente então nas cidades que fazem divisa com o sul de Minas. São nessas cidades que o maior volume de chuva está previsto. Em Louveira, então, 27 graus de máxima, Mojiguassu, 28, Rio Claro, 27 graus e Pitangueiras, 31 graus, onde já tem Garoa agora pela manhã, com 15 milímetros de chuva. Em Ribeirão hoje, 31 graus de máxima, atenção pro volume, 15 milímetros previstos. Na quarta-feira, essa chuva já deve ir embora, mas olha, Nath, aqui como a gente percebe que a temperatura, mesmo com a chuva, não diminui, fica acima dos 30 graus. Ribeirão sendo o Ribeirão preto, né? Exatamente, mesmo no outono. Em São Carlos hoje, 27 graus, 6 milímetros previstos, amanhã só 1 milímetro, na quinta e na sexta, por enquanto, tempo firme e a temperatura vai pra 29 graus. Em Campinas hoje, 27 graus de máxima, 5 milímetros previstos. Então, por enquanto, vem essa chuva, tá, gente? Se tá saindo de casa, não esquece de levar o guarda-chuva, tá? Na quarta-feira aí, já vai pra 1 milímetro, na quinta e na sexta, o tempo firme, destaque pra amplitude térmica, diferença da mínima e da máxima, que aí vai ficar um pouquinho maior. Tá bom, então, Thalita, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia pra você. Imagina. Um dia de chuva aí nesse outono. É isso, o clima é bom pra eu ficar no edredom, né? Obrigada, viu? Beijo, até amanhã.